Quem procura osso é cachorro, né? Então eu quero dizer uma coisa, Bolsonaro. Eu quero saber o que vai acontecer com a tua filha, a fraquejada, com os teus filhos, aquela bicha enrustida do teu filho, o outro lá que é um baita do maconheiro que andava lá com a Forfã, e o outro lá que eu nem lembro quem é, que é o Miliciano, Flávio Miliciano, não é isso? Quero saber o que eles vão pensar quando os brasileiros dignos enterrarem você, sumirem com você, assim como gente como você e Silvio Frota e todo esse lixo miliquinho de circo fez com as outras pessoas. É isso que eu quero saber, Bolsonaro. Eu quero saber como é que eles vão se sentir, porque quem procura osso é cachorro. E isso é uma frase sua antiga, lá dos tempos que você era deputadozinho de merda, de baixo clero, quando você era um nada, um boçal, um jogado, um fona, um traidor, um vendilhão da pátria, isso você continua sendo, mas um fona, um rabo de peixe de merda, certo? É isso que você é, um talarico político, é isso que você é, vagabundo, certo? Eu não fiz vídeo ontem, camaradas, eu não fiz vídeo domingo, porque eu fiquei cansado demais do que a gente fez pelo MCT ali, eu sou do PDT, tá sabendo, Bolsonaro? Eu sou do PDT, então vem pra cima, vem bem, vem bonito, vem forte, que no plenário você perde. Na porrada você perde e seus filhos perdem também, certo? Você vai ter que vir com as suas arminhas de merda, seu cuzão, presidente cuzão, vagabundo cuzão, certo? E hoje eu fui lá pro Grajaú, eu ia fazer um vídeo maravilhoso sobre o Grajaú, eu tô com foto, tô com várias ideias, mais de 30 ideias pra botar no papel lá, tirar, botando no papel e depois tirar do papel, que é essa que é a função, certo? Mas aí eu me deparo com essas merdas de fala do Bolsonaro em relação ao Santa Cruz, que é o pai do cara que é o presidente da OAB hoje, que é outro Santa Cruz, que é o filho no caso. E aí agora eu vou me acalmar aqui, falar com vocês, numa situação aqui, vou acender o cigarro. Bom, o delegado Cláudio Guerra, que agora tá preso de novo, e eu não sei em que circunstância que ele tá preso, porque eu não sei puxar processo dessa maneira, devia aprender, como eu fiz aquele do meu irmão e falei, mas aquilo são processos cíveis, né? São questões que você pega na Juscese, você pega ali, pega ali, mas eu quero pegar também agora as partes jurídicas, né? Tanto desses vagabundos do MBL que agora estão fazendo meia-culpa, ou desculpa por ter polarizado esse país, olha aí, colhe o que vocês plantaram, seus filhos da puta, é isso que vocês merecem, velho. Vocês merecem tomar sua porrada na rua, entendeu? Tanta gente sofreu aí por causa das merdas que vocês falaram, de todo mundo, certo? Vocês não vasculharam a vida de todo mundo, agora é mais digno que sejam vasculhados também, certo? Mas eu vou passar um pano pra vocês, porque parece que vocês botaram a mão no consenso, quando eu acho que, na verdade, quem contratou vocês pra fazer essa merda toda, falou, pisa no freio aí, porque vai dar merda, certo? Porque o Brasil tá indo pra beira de uma revolução. E eu aqui vou falar um negócio pra vocês, eu acho que não é o caso nem de interdição, como disse aí o Miguel Reale Júnior, que é o filho de um ex-fascista integralista, no caso, né? E não acho nem que é caso de impeachment, eu acho que é caso de revolução mesmo. Eu acho que é a hora da esquerdinha bunda mole, pau molenga que temos aqui, começar a pegar arma, começar a treinar tiro, começar a jogar bala em cima desses militares de merda, entreguista, vagabundo. Eu sempre defendi vocês, militares. Eu sempre defendi. E a maior parte de vocês aí, ou tá quieta, ou tá conivente com essa merda. E os nacionalistas que deveriam estar falando alguma coisa, pelo menos no comando do Estado Maior, estão quietos. E eu acho que vocês deviam começar a abrir a boca e mandar esses filhas da puta calar a boca, como esse general heleno de merda aí. Cala a boca, general heleno. Seu bosta. Certo? Cala a boca, velho. Cala a boca. Para de pagar sapo. Entendeu? Fecha a boca, velho. Para não comer mosca. Quem fala demais da bundia, cavalo, general. E vocês vão acabar colhendo o que vocês estão plantando aí, meu. A verdade é essa. A população vai ficar puta da cara a determinado momento, porque vocês determinaram que todo nordestino é paraíba. Não que ser paraíba seja algo ruim. Mas vocês determinaram que todo tipo de gente que é do Nordeste é culpada do PT ter vencido lá. E aí vocês estão vendendo que é isso. Enquanto a PTzada tosca fica falando que metade da população é fascista. Vocês estão, ambos, esquerda de merda, direitinha de merda, estão jogando o Brasil para um sentimento de pré-revolução. Certo? E não vai ficar pedra sob pedra, porque o Brasil já está sendo entregue. Certo? O Cláudio Guerra, o delegado que foi preso, que escreveu lá crônicas de uma guerra suja, memórias de uma guerra suja, é um cara que encontrou Jesus, virou evangélico, e aí encontrou a graça, a parada toda lá, foi benzido, sei lá como que fala. Certo? Ele falou o seguinte, que o pai, o Santa Cruz, o pai, foi torturado sim. Inclusive quem levou para a casa da morte, para o forno, que era inclusive, se eu não me engano, do dono do MAP, a casa de, acho que é Resende, a casa lá que era um crematório. Eu posso ter confundido a cidade, mas eu sei que era no Rio de Janeiro. Então levaram o rapaz, que era um rapaz, ele era um jovem, certo? Levaram o rapaz para lá, ele já morto, e lá cremaram o corpo do rapaz lá. Assim como que cremaram, eu fico puto com essas paradas. E cremaram a Ana Rosa Kuczynski, irmã do Bernardo Kuczynski. E cremaram outras pessoas lá também. Tudo estudante, alguns sim pegarem armas, alguns não tinham nada a ver. Militante da AP, ação popular, eram militantes católicos, e eles não pegarem armas. Quem era militante da AP? José Serra, por exemplo. José Serra nunca pegou em arma. É um vagabundo hoje, certo? Mas naquele momento era um pouco mais digno. Era presidente da UNE, ligado à AP, a ação popular. Ao movimento estudantil ligado à ação popular. A ação popular não pegava em armas. Também tira do Bolsonaro quando ele fala isso. Havia vários movimentos, e cada movimento era de um jeito. Tinha guerrilheiros por uma ditadura comunista. Sim, ditadura do proletariado. Tinha. Tinha movimentos de cunho esquerdistas nacionalistas, que poderiam até defender, sim ou não, uma ditadura nacionalista. Havia movimentos democráticos que pegarem armas também, que queriam restauração da democracia. O Brizola falou no início em pegarem armas, mas ele não falou para pegar em armas para implantar uma ditadura brisolista. Era para restaurar a democracia. Certo? Então, houve grupos de diversas tendências, como é hoje na esquerda, até hoje, muitas tendências. Cada uma com um método. Método Guevarista. Método Foquista. Método Maoista. Método Stalinista. Método Trotskista. Método Leninista. E dentre essas, ainda tinha os Trotskistas. Isso aqui é ista. Isso aqui é ista, ista. É essa merda de sempre. Porque a porra da esquerda não sabe se unificar. Nem na porra da cadeia os caras se unificavam. Certo? Essa frase não é minha, não. Essa frase aí é do... Memórias do Cárcer. Eu achei. Graciliano Ramos, se não me engano. Tá. O Bolsonaro, ele mente. E ele já cometeu vários crimes de responsabilidade. E por esses crimes, a esquerda séria e o PDT tem que parar de ser bando de bundões e começar a pedir impeachment desses caras. Protocolem o pedido de impeachment desse imbecil, deste lunático, desta merda, desta azêmula claudicante que é o Bolsonaro. Peçam a porra do impeachment. Peçam uma vez atrás de outra. Peça, faz pro PT. PT vai lá, pede. Pessoal, semana seguinte, protocolo é de outra coisa. PDT é de outra coisa. Quem for, PSTU de outra. Não tem nem porra de representação, certo? PSTU não serve pra porra nenhuma essas merda aí. PCO também não tem, mas é uns caras um pouquinho mais respeitáveis, certo? Então, pessoal, enfim, PSCB, e aí vai. Até a direita tinha que pedir. Até um PSDB. Olha aí, Dória. Você não tá surfando a onda porque você quer ser presidente? Vai lá, mano. Se levanta, seu cuzão, também. Vai lá, se levanta. Fala que você também quer o impeachment dessa porra, desse Bolsonaro. Porque já não dá mais, gente. Já não dá mais. Porque todo dia é uma loucura que esse maluco fala. E ele ofende meio mundo de gente. Só que são pessoas fracas o suficiente pra se reunir e ir pra cima do cara de verdade. Pra cá o terror. Político tem que ter medo da população. Medo. Medo. A população erra quando fala que o político não serve pra nada. Serve sim. Serve pra ter medo da população. Parem de maltratar os políticos. Parem de falar merda dos políticos. Vão lá e põem medo. Medo na mente desses caras. Pra eles saírem de casa com medo. Pra porra de Tabatamarau não votar contra o povo. Pra porra de esses outros sete aí do PDT não votar contra o povo. Pra porra desses caras do PSDB todos não votarem contra o povo. E do PSL todos contra o povo. Façam esses caras terem medo. Façam eles terem medo. É isso que a população tem que fazer. Eu não consigo aguentar uns negócios desses. Enquanto ele tá fazendo isso, essas merdas que ele vai agredindo todo mundo, isso tudo é planejado naturalmente. Porque olha só, dez minutos eu tô falando disso. Enquanto isso, as entregas vão ocorrendo. Todas as entregas da Embraer, todas, 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 todas estão acontecendo. A Petrobras está sendo dividida, desmontada. O nome Petrobras vai ficar, mas o resto não fica. Tudo vai ser vendido, leiloado, a preço de banana. É uma coisa atrás da outra, caralho. Então para de ser palmolenga, esquerda de merda. Para de ter medo das coisas. Vai pra cima, porra. Vai pra cima. Vocês têm estrutura ainda? Alguma coisa de dinheiro eu sei que vocês têm. Vai lá, mano, compre armamento, faz a porra toda. Faz um acordo. Vocês não são amigos da Venezuela? Pede armamento pra Venezuela. Vamos começar a guerra, velho. É isso que tem que acontecer. Não tem mais condição de aceitar um bosta como Bolsonaro no poder. Esse cara tem que ser assassinado. Ele, família. Menos a filha que não é política. Os políticos da família Bolsonaro, pra resumir. Os quatro. Os três filhos bosta e o próprio pai. Esses têm que acabar. Eles têm que morrer. Acabou, velho. É o que eu tô falando. É crime? Falou o que eu tô falando? É traição à pátria? Foda-se, me prende. Você tem que morrer, Bolsonaro. Você é um câncer na sociedade. Você é um lixo. Você é um opressor de merda. Um covarde. Entendeu? Cortando a porra do teu cabelinho. É nazi style, né? É isso que é. Estilo nazi, não é verdade? Só falta o bigode aqui, irmão. Seu pau no cu. Viado enrustido do caralho. É você. Você é viado enrustido. É por isso que você tem problema com viado, irmão. Com homossexual. Porque você é uma bichinha. Dentro do armário. Aquele general de vai comer muito tua bunda lá, Bolsonaro. Seu otário. Seu filha da puta.